Eu quero deixar a dica aqui extremamente eficaz pra pele oleosa, peles com problemas de poros dilatados, com aquele excesso, né, de brilho que só quem tem pele oleosa sabe como é que é. A dica de hoje não é nem um segredo, não é nada que eu inventei não. Essa dica circula pelo YouTube há muito tempo, só que eu recebi pedidos pra também deixar a dica aqui e dar a minha opinião real, que seria um tônico de pepino com água de arroz e soro fisiológico. É simples, né, gente? Ir pra pele dá um resultado maravilhoso pra quem tem pele oleosa. Quem tem a pele acneica também pode usar. Quem tem a pele com aqueles cravos que ficam pretinhos assim no nariz, aqui no queixo, né, testa, também pode usar porque vai fazer uma limpeza profunda na pele. Então, pra fazer esse tônico, tu vai usar a água do arroz, que é a primeira água do arroz. É aquela velha história, né, gente? Colocou um pouquinho de arroz branco e cru dentro do teu potinho e cobriu com água. Pode deixar repousando a noite toda dentro da geladeira. No outro dia pela manhã, tu retira aquela água, a primeira água. É essa água que tu vai usar pra fazer teu tônico. E aí coloca, sem medidas ali, aquela água dentro do liquidificador, um pedacinho de pepino, que é sem medidas mesmo, um pedacinho pequeno. E aí também, a mesma pontinha de água, procure colocar de soro fisiológico. Então, por exemplo, se tu colocou meio copinho, né, de água, coloque meio copinho de soro fisiológico, tá? E aí tritura muito bem no liquidificador e aí é só colocar o teu tônico de pepino, água de arroz e soro num borrifador ou em qualquer frasquinho que tu tenha, porque tu vai aplicar na tua pele. Tu pode usar à noite para dormir. Então, tu vai lavar a tua pele normalmente. Se tu esfolia, pode esfoliar. Se tu não esfolia, não precisa. Deixa a pele sequinha e coloca num algodão o teu tônico, coloca sobre a pele, deixa a pele absorver. Pode usar os teus produtos de uso normal e vá dormir. Quem deseja dormir somente com o tônico na pele, também pode. A junção desses ingredientes, né, do soro, da água do arroz e do pepino, vai deixar a pele profundamente limpa, vai deixar a pele com aspecto mais claro por conta da água do arroz, por conta da limpeza profunda. E também o pepino, ele contém silício orgânico, que é um ótimo regenerador de pele. Normal. Então, ele vai ajudar muito na questão de acalmar a pele, de deixar a pele bonita, de deixar a pele lisa, tudo de bom. Então, mais uma dica de tônico facial e eu espero muito que vocês aproveitem essa dica. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.